Uma mulher foi presa em flagrante no momento em que assaltava uma farmácia aqui no Gama. O que chamou a atenção dos policiais foi o tamanho da arma que ela apontava para as vítimas. Vem comigo porque eu vou contar essa história agora no DF Alerta, que já está no ar. O roubo foi por volta das 8 horas da noite, no setor oeste aqui do Gama. A jovem entrou na farmácia como se fosse uma cliente. Foi até o funcionário que estava no balcão e tirou da bolsa uma arma e assim anunciou o assalto. Só que nesse momento, algumas pessoas que passavam fora do comércio perceberam que a farmácia estava sendo assaltada e ligaram para a polícia. Uma viatura da polícia militar também passava pela rua quando os populares chamaram. A gente visualizou, né? Uma mulher com arma. Chamou a nossa atenção porque é uma arma muito grande, né? Não é de costume que a gente vê esse tipo de arma. A gente olhou assim, eu nem acreditei, né? Por ser uma mulher, né? Com a arma daquele poste ali. A jovem que estava com uma arma era Mariana Dourado dos Reis. Ela tem 25 anos. Disse para os policiais que estava com aquele revólver que tinha pegado e emprestado apenas para tirar uma foto. Só que, na verdade, ela estava cometendo um crime. Ela estava com a bolsa, né? Já estava em posse dela um aparelho de celular e 146 reais em espécie. Outro fato que chamou a atenção dos policiais militares é que mesmo a arma sendo uma arma falsa, um simulacro de arma de fogo, ela estava municiada. Eu abri, né? O tambor dela estava com três munições, ou seja, ela calçava as munições de 38. Quando chegou no pátio lá, né? Que nós fomos olhar mesmo, a gente foi perceber que era um simulacro. Mas é uma réplica perfeita de um 38 de 6 polegadas. Mariana não quis dizer muita coisa para os policiais. Só que ela foi encaminhada até a delegacia e vai responder pelo roubo e também pela posse de munição. Ela não quis nem mesmo conversar com o delegado. DF Alerta falou, tá falado. Bandida, você atirou em minha direção E acertou bem no meu coração E a vida ficou na palma de suas mãos DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro